Esse é o canal da Karine Ribeiro É a minha primeira preta que eu comprei na Renner E não me lembro quanto eu paguei É a minha primeira preta Olha só que absurda Eu tenho muita bolsa, mas nenhuma dela é preta Tem marrom, tem laranja Ah, outra coisa, viu? Cabelo novo Pois é No vlog acho que já tá com cabelo novo Mas acho que é a primeira vez de vídeo assim Que eu faço com cabelo novo Cortei Então gente, foi na Renner Então como eu dizia que eu comprei essa bolsa Minha primeira preta, tenho de várias cores Mas não tinha preta A não ser pra sair de noite, pra sair de noite eu tinha algumas pretas Mas enfim, então ela é super legal Tipo tem Um espaço enorme dentro Sabe aquelas bolsas que você vai colocando E você, meu, coloca muita coisa E daí olhando Não parece que tem bastante coisa, mas tem Pois é, essa aqui é tipo bolsa mágica Sabe a bolsa daquele Gato Félix Mais ou menos isso É, dentro ela é muito bonitinha Ó, essa estampinha Listrada Gosto Vamos lá, o que que tem na bolsa É, primeiro tem esse Negocinho do meu óculos A case, né Do óculos Eu tô com um óculos super baratinho Que eu comprei no centro Que é esse Desculpa o barulho, gente É esses raibans Azul A Elisa tá aqui do meu lado Bagunçando Por isso que tá O barulho Desculpa Então esses 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 óculos Raibans Azul, ó E foi o que eu falei Foi super baratinho Mas provavelmente Já vou ter que trocar Porque ele é Porque ele deu uma descascadinha Aqui em cima Isso A minha necessaire Eu não levo sempre na bolsa Porque geralmente Eu tô levando alguma coisa Da Elisa e tal Então geralmente Eu tiro a necessaire Porque ela pesa Demais assim E ocupa muito fácil Então às vezes eu tiro Hoje tá a necessaire aqui também Eu vou abrir Eu não lembro Onde eu comprei essa bolsinha Provavelmente foi em Buenos Aires Que já faz bastante tempo que eu tenho É Eu vou abrir E vou falar pra vocês O que tem dentro da necessaire Uma sombra Basiquinha da Avon Du, ó É Um bronzer Aquele bronzer da Avon Que eu uso o tempo todo Também da Avon Ó, já tá até Saindo o negocinho Um BB Cream Da Nivea Que é esse Que é base, né? Na verdade Que é uma base Da Nivea Não uso sempre Mas tá na bolsa Uma máscara Da Maybelline Essa colossal É Highlight Que é aquele... Como é que chama? Iluminador Da Benefit Bem legal E aí de uma amiga É... Corretivo da Tracta Que eu uso sempre também Esse corretivo É o Beige Médio Líquido Já tá saiu todo Os negocinhos da Tracta Que tinha aqui Corretivo pra mim durou um monte É... Um batom da MAC Esse é o Lustering Ó, aquele rosa Super bonito É... Esse Extra Lasting Da Avon Ai, tá até quebrado, gente Olha só Não uso muito Não sei, eu tô me acostumando ainda Com cor muito forte, sabe? Não uso muito disso É... Blush Da Avon Rosinha Esse da Corretivo Nossa, tem bastante Avon, né? O brilhinho da Avon Esse... Tem três cores E... Só... Só... Acho que só Ó, daí o resto é tudo... Pincel 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 Ah, esse aqui é um... Delineador Lápis Lápis não, caneta Super bom E... Ah, e também tem um... Um anel aqui, cor de rosa Perdido na minha necessaire Enfim, isso é o que tem na necessaire E agora, vou mostrar o restante das coisas que tem na bolsa É... Vamos ver Tem a minha carteira Ó, aqui tem... Enfim, cartão, um monte de coisa Minha carteira Poxa Tem... Um pente Um babador pra Elisa Coisas de mãe Aí tem uma... Um note Um caderninho De notas Que eu li bastante Tem um colírio Esse aqui é um... Hidratante De mão Também tá na minha bolsa Tem uma colher Do aniversário Do aniversário Que eu ainda tenho Aniversário dele foi de... Coisa de carro, sabe? Trânsito Essas coisas Aí eu fiz umas plaquinhas nas... Nas colheres Então tem uma colher dessa Tenho dois apitos Das crianças, provavelmente Tenho mais um batom da Colos Que é esse aqui Que esse é o Amarilis Não gostei muito Porque tem um cheiro Um gosto Meio de remédio Sabe como? Então não curti Tem um protetor solar pra bebê Que eu tô pondo sempre na bolsa Esse aqui é ótimo do Banana Boat Ó, FPS 99 E eu tô sempre pondo porque a gente tá saindo Aí quando dá muito calor Eu tenho medo que ela... Que ela se queime Então eu sempre coloco na bolsa Tem mais um apito Tem um amarrador de cabelo Tem esse remedinho da Elisa Que é ferro E acabou Aí eu ponho na bolsa Pra poder lembrar Quando passar na frente de uma... De uma farmácia comprar O que mais, gente? Tem um cartão do meu cabeleireiro Tem uma caneta Agora no bolsinho pequenininho Da bolsa Nesse bolsinho agora eu tô olhando Tem mais uma... Mais uma colherinha Aí tem perfume Esse aqui é o da Boticário E gel dulce Aí tem o batom que eu uso sempre Que é esse aqui que eu tô usando agora Que é o Caputino da Avon Adoro o nude Aí tem Libalme Da Medrine Também nesse bolsinho Tem mais um Libalme Que é da... Geléia Real Da Avon Care Tem um da Benefit Fora a lista Aí tem um... Negocinho de perfume vazio Que eu vou lá fora Aí tem mais uma rodada de cabelo E tem essa sombra Essa sombra linda Summer Bronze da... Da Avon Muito linda Aliás eu tava procurando essa sombra Não sabia onde tava Linda essa sombra Da Avon É... Enfim... Aqui foi tudo que tinha aqui dentro Agora... Eu tô olhando... Vou olhar nesse bolsinho Esse bolsinho tem o meu celular Mais uma maio de cabelo Uma caneta Ah... Um negócio da chave Da minha casa Quando eu me mudei Sabe que tinha aqueles negocinho Com endereço? Aí tem mais um Caputino Amo esse batom, gente Os meus dois estão na bolsa Mais um Caputino da Avon E... Só É isso Nossa, bastante coisa Eu tava procurando essa sombra Há muito tempo Nem sabia que tô aqui Então, gente É isso que tem na minha bolsa Obrigada por assistir esse vídeo E até o próximo Beijo, tchau Tchau